Avermedia, placas de captura e tudo para o seu setup gamer, siga no Instagram, link na descrição Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Leza, para vocês, mais um vídeo para o canal e mais um vídeo do Fórmula 1 2020 E vamos lá mano com a AlphaTauria, que é a antiga Toro Rosso, aqui na Hungria, tá? Vamos fazendo aquele vídeo de tentar bater na minha volta mais rápido, aqui no caso foi 1.16.328 Tentar colocar na casa de 1.15, quem sabe, vamos embora Eu já tenho um setupzinho aqui da Hungria, o único setup que eu tenho é da Hungria, então vamos colocar ele, vamos lá mano Para a pista, lembrando que eu estou jogando aqui na configuração máxima do jogo Para quem quer saber como o jogo está, se está leve, vamos lá, se não está leve, eu já fiz um vídeo falando sobre isso Dá uma olhada aí no canal E vamos embora mano A minha melhor volta aqui na Hungria foi com a Ferrari, então provavelmente eu não consigo melhorar a volta com a AlphaTauri, tá galera? A minha melhor volta aqui na Hungria foi com a Ferrari, tá galera? A minha melhor volta aqui no canal, tem que colocar o lugar do jogo Bom, naquela primeira volta experimental, também vou deixando vocês ouvirem o rouco do motor dessa AlphaTauri, diga nos comentários, o que vocês estão achando também do jogo dessa AlphaTauri e do jogo aí também no completo. Vamos abrir uma nova volta. Lembrando, é difícil tirar tempo da AlphaTauri com esse carro aqui, mano. Infelizmente não podemos usar a Mercedes, se pudesse usar a Mercedes, seria um pouco mais franco, pelo menos para igualar o tempo da Ferrari. Bom, duas voltas, dois cortes aqui na Hungria. Está fácil também de cortar. A Hungria é uma pista que eu gosto. Já tive muita treta com a Hungria. Eu gosto dela porque eu vou mal em classificação, mas vou bem em corrida. Então eu tenho um ritmo bom de corrida aqui na Hungria. Classificação não, né? Classificação, meu ritmo é péssimo aqui na Hungria. Eu acho que já fiquei de fora várias vezes no Q2 até. É uma pista aqui de corrida, dá para ir bem. Vamos embora, aqui dá mais uma volta. Vamos embora, pensando seriamente em pegar a A. Ah não, essa volta foi invalidada, mas não essa nossa próxima, somente a anterior. Vamos embora. Nossa, distracionei total. Deixa eu voltar já, mas... Distracionei totalmente. Galera, digam os comentários que vocês querem ver aqui nesse F1 2020. Na mídia do cursinho, o que der para mostrar, eu vou mostrando para vocês, tá? Tudo bem. E aí Tudo bem, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seis décimos já, claro que tem o detalhe de ser uma Alfa Tauri, tem o detalhe também de a Hungria ser uma pista que eu tenho uma certa dificuldade. Eu não vou colocar a Ferrari, só para termos uma ideia, tá? Todas as voltas eu virei um segundo mais lento, eu vou virar quase dois segundos mais lento, ou não né, eu vou nem virar, eu vou, bora aqui mano, escolher a Ferrari, vamos ver se muda, pode ser que não mude nada também, tá? Mas vamos fazer duas tentativas, vou colocar até o limite de duas tentativas aqui com a Hungria, ou na Itália, ou na verdade na Hungria, com a Ferrari, falei tudo menos o certo, vambora. Eu nem vi o setup ali, se carregou ou não, eu acho que não, tá? Ah, mas já perdi, bom, já que eu já perdi, vamos aqui voltar, para pegar o setup, deixa eu ver se, não carregou mesmo, vamos aqui carregar. Teria que fazer um 16, teria que fazer um 15 ali para ganhar pelo menos ali uma posição, então vambora. E aí 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 Totalmente, se é a entrada de uma, se é a saída de uma, se é a entrada da outra Mesmo assim, estamos melhorando aqui a nossa volta Olha a diferença Falei de Alfa Tauri, não ia rolar, mas aqui de Ferrari É uma história Melhorando 4 décimos, hein? Vamos melhorando 4 décimos Para passar com 15 9,49 Para assumir o quarto lugar mundial Eu pra melhorar, eu pra melhorar até mais, hein? Dava pra melhorar até mais E tá até mais uma volta Aproveitar que eu tô empolgado aqui Só que o problema é que o terceiro colocado Acho que tá 4 décimos de mim Muita coisa Tchau 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 Mano, acelerei Não sei pra que Que eu acelerei Onde eu acelerei ali Perdi todo o tempo que eu tinha Conquistado, talvez eu até conseguisse baixar Dessa volta, hein? Eu vou pra última tentativa Agora é a última mesmo, hein, mano? Se eu gravar outros vídeos aqui Não posso ficar só na unha Como é que tá no tempo? Deu 10 minutos agora de verde Tirando ali o início Vai dar uns 9 e pouco Então Estamos no limite Vamos embora Última volta agora assim Tô bem nessa primeira coisa, hein? Cê é louco, mano Um décimo e meio Meu primeiro setor na Hungria É muito bom, né, mano? O problema É o segundo O maior é o terceiro Ah, cortei Eu vou terminar por terminar, tá? Ai, que buga, né? Ai, que buga! Nossa, vocês lembram O parlamento 2019? O bug que tinha na França Ficaria por fora, mano Fazer a pista em um minuto Bom, é isso Vamos passando um segundo ali na nossa melhor volta Mas agora é isso Eu preciso ir mesmo Eu vou ficando por aqui, galera Se vocês gostaram Deixe aí o like Se inscreva no canal E quem não for inscrito Se vocês quiserem mais Diga aí nos comentários Podemos voltar pra Hungria Quem sabe conseguir melhorar Esse nosso tempo Fechado? Bom, galera Então é isso Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL